Quero aqui aproveitar a oportunidade parabenizar minha querida Timbira, nossa querida Timbira pelos seus 101 anos de emancipação política é uma cidade hospitaleira e tem como testemunho a expedição de muitos títulos a cidadãos que chegaram aqui gostaram e hoje amam essa cidade e quero dizer também que o Luiz Pintor ele não se envergonhará de ser o escudo de nosso povo onde estiver, nas pedradas, nas pauladas serei sempre o escudo para esse povo tão hospitaleiro de Timbiras quero dizer também, Timbiras eu te amo Timbira e com a minha enxada, com o meu pincel e a minha caneta eu vou sempre zelar por ti parabéns e avante Timbira